Olá, bom dia! Está no ar o nosso Tarobá Entrevista. Nesse fim de semana, vocês aí de Tarobá Cascavel, Tarobá de Londrina, em cadeia, o nosso programa para trazer sempre muita informação, meia hora, com assuntos que valem a pena você parar um pouquinho o seu dia a dia no fim de semana para prestar atenção e aprender e ver um pouco mais sobre vários assuntos. Este fim de semana, especificamente, nós vamos falar sobre a evolução do estado do Paraná, porque quando se fala em portos, a gente fala sim em evolução e aqui no Paraná isso vai muito bem, obrigado. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos hoje o Lourenço Fregonesi, ele é diretor comercial da APA, a Administração dos Portos de Paranaguá e de Antonina. Lourenço, muito obrigada pela sua visita à TV Tarobá de Cascavel para que a gente possa produzir esse programa nesse fim de semana. Eu agradeço muito a sua vinda para cá e o senhor, na verdade, fez uma maratona aí de palestras pelo estado do Paraná para levar os avanços dos portos paranaenses para toda a população de forma em geral e vai passar algum desses destaques para nós aqui, né? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, conversar com toda a região, com uma boa parte do estado do Paraná. A gente vai descobrir algumas coisas que estão facilitando e vão facilitar muito o agronegócio paranaense. Falando em agronegócio, porque o senhor mesmo dizia, antes de a gente começar a produção do programa, que o agronegócio é o que mais movimenta ainda os portos paranaenses, principalmente o de Paranaguá, né? 75% do movimento de Paranaguá, que é na hora de 48 a 50 milhões de toneladas, é feito do agronegócio. Soja, farelo, milho, açúcar, proteína animal, seja ela frango, seja ela suíno, seja ela de boi. Sim. As coisas têm ocorrido bastante forte. Agora nós temos também um novo produto, que é a celulose, pela Clabin, que foi colocada em Ortigueira. Já estamos fazendo esse ano 600 mil toneladas, para o ano que vem vamos fazer 1 milhão e 200 mil toneladas. É uma transformação fantástica na questão da economia do estado e também para o porto de Paranaguá e Antônio. Antes da gente falar especificamente sobre as novidades para o ano de 2017, que é isso, até que essas palestras mais no estado do Paraná ocorreram, para o senhor falar mais sobre isso, eu gostaria que o senhor dissesse um pouco para nós em relação a... A gente passou, eu acredito que passou, que as coisas vão melhorar, no quesito dessa crise nacional e, por que não dizer, também mundial. A gente passou por uns dois anos aí de muita turbulência. Os portos do Paraná sentiram algo nesse sentido ou não? Há já visto que o senhor mesmo está dizendo que o agronegócio aqui movimenta mais e o agronegócio sentiu muito pouco essa crise, principalmente aqui no Brasil. Olha, só dois portos no Brasil hoje, só dois portos estão sendo superavitados. É o porto de Santos e o porto de Paranaguá. O porquê disso? A crise pegou forte, pegou forte bastante a indústria e também o agronegócio. Esse ano, o agronegócio teve duas fases. Um primeiro semestre maravilhoso e um segundo semestre que o mercado interno absorveu muito da nossa produção e, com isso, a exportação caiu na ordem de 4 a 5 milhões de toneladas pelo porto de Paranaguá. Que também, essa perda de movimentação foi compensada pelo óleo diesel que veio da importação que o porto se mantém sempre no crescente. O porto de Paranaguá está no crescimento há muito tempo. Nós batemos, nos últimos 17 meses, alguma coisa em torno de 24 recordes da história do porto de Paranaguá. E o agronegócio sempre foi o nosso carro puxador. É o carro que vai lá na frente e vai puxando e vai puxando. E a gente torce muito, a gente trabalha com um foco muito grande no agronegócio. Como a nossa diretoria é totalmente técnica, a APA é totalmente técnica, o governador Beto Richa, quando montou a APA no seu governo, ele disse, quero soluções. E essas soluções foram encontradas. Uma equipe que trabalha, que trabalha, fez uma gestão muito forte, uma gestão que está sendo reconhecida como a melhor gestão pública do país. E também nos investimentos. Só nos seis primeiros anos já foram 650 milhões de investimentos. E até o final do nosso mandato, em 2018, lá no porto de Paranaguá, nós vamos investir perto de um bilhão. Só de infraestrutura, só de novas, de benfeitorias, novos equipamentos. Então, tudo isso pensando no agricultor, pensando na indústria e pensando principalmente no agronegócio. Fazem 20 anos que o agronegócio vem tendo anos bons. Não poderia dizer, nós tivemos várias quedas no passado, mas anos muito bons. Só que esse ano ele deu uma tossidinha, mas 2017 eu passei por todas as plantações que eu pude nesse trajeto que nós fizemos no Paraná. E a só já está indo muito bem. E eu acho que vai ser um ano que nós vamos movimentar, principalmente a indústria de transformação, farelos e óleos. E que não foi movimentada com grande intensidade no segundo semestre, mas que Paranaguá está pronta. Paranaguá está pronta e nós fizemos as reformas nos últimos três anos com o Porto trabalhando. O senhor dizia para mim, eu comentei antes de a gente começar a produção do programa, que eu estive em Paranaguá há cerca de cinco anos, mais ou menos. A gente fez uma série de reportagens onde passamos por Paranaguá também. E eu já me impressionei com... Foi uma única vez que eu estive lá e me impressionei com o que vi em relação ao tamanho do Porto, a movimentação muito grande. O senhor disse que de lá para cá já mudou praticamente tudo, não? Muita coisa. Eu sou um apaixonado por Porto. A diretoria toda do Porto é apaixonada, a equipe que está trabalhando lá é extremamente valorosa. Eu diria que a gente conseguiu, em todos os setores, sucesso. Esse sucesso é de muito trabalho, com seriedade. Você viu que os portos do Paraná saíram das folhas policiais e passaram para as folhas econômicas. Nós somos respeitados muito fortes internacionalmente e nacionalmente. E eu faço um convite a você e toda a população da região que possam ir até o Porto de Paranaguá. O Porto de Paranaguá é um porto dos paranaenses. Então, é um porto de todos nós. E o Porto de Paranaguá, ele está lindo. Eu diria para você, além de lindo, ele é limpo. É um porto moderno, que está em transformação permanente. Foram colocados quatro novos chip loaders. Nós trocamos quatro chip loaders. O que eram os chip loaders? Chip loaders são os carregadores de navio. Nós temos seis, só no corredor de exportação. E os nossos equipamentos eram da década de 70, 80. E nós mudamos para 2015, 2016. Com isso, nós conseguimos aumentar em 33% a produtividade. E para esse ano, nós vamos conseguir mais 18% de produtividade em cima do que nós já conseguimos. Então, nós fizemos as novas... Modernizando equipamentos. Só modernizando equipamentos. Só modernizando. O Porto de Paranaguá, eu poderia dizer que está no século XXI, dentro das características de Brasil. Teve uma dragagem também, que foi bastante importante lá, né? Nós estamos na quarta dragagem. Nós fizemos a dragagem de manutenção, fizemos dragagem dos berços, estamos fazendo dragagem dos canais. A gente não parou de fazer dragagem. E temos a dragagem contratada até 2018. O porquê disso? A nossa grande via é o canal de acesso. Ela é a nossa rodovia. E esse canal de acesso, ele é muito bem... Nós cuidamos dele muito bem. Nós somos... São 17 milhas da ponta da ilha da Cotinha, da ilha do Mel, praticamente, na Galeta, do canal da Galeta, até o Porto de Antunina. E ela está totalmente restaurada. Nós tiramos o Porto de Antunina, que fazia 100 mil toneladas para 2 milhões de toneladas. E isso a gente colocou um outro ativo que era de todos os paranaenses para funcionar. O governo nenhum tinha conseguido fazer isso. O governo Beto Richa conseguiu fazer isso. Então, a gente está pensando muito, muito na logística e na facilidade. Porque o pensamento em Paranaguá, de toda a nossa equipe, é se sobrar 1, 2, 10 ou 20 reais por saco, tem que sobrar para o agricultor, tem que sobrar para aquele que planta, para aquele que acredita que acorda às 5 da manhã e vai dormir à meia-noite. E para quem está nos assistindo agora, geralmente, boa parte da produção do oeste do Paraná, noroeste, sudoeste, até do norte, vai para o porto e vai para a exportação. Ou parte, na verdade, vai para a exportação. Mais ou menos, para quantos ou para quais países, os principais, assim, para a gente ter uma noção da importância que o nosso porto tem. E o produto aqui, produzido, por exemplo, no oeste do estado, Cascavel, nossa região, para onde esse grãozinho de soja vai através do porto? 39% da exportação do grão, seja ele soja, milho ou farelo, vai para a China. Depois, nós temos a Europa, que é um grande comprador de farelos. Por exemplo, nós temos uma empresa no Paraná, que ela produz um farelo especial que alimenta o salmão na Europa. Aí, eles devolvem o salmão para a gente dentro de contêineros. Mas esse é um farelo especial que tem dado muita movimentação em Paraná. O açúcar, ele vai para o mundo todo. Isso. Vai para o mundo todo. E, por exemplo, o frango produzido aqui na região sudeste do Paraná, que é principalmente em Cascavel e arredores, vai para o Oriente Médio. E, hoje, nós temos dois novos players que não estavam mais operando o Brasil, que voltaram a operar fortemente, que é a Coreia do Sul e o Japão. Agora, vamos falar um pouquinho mais, então, dos investimentos. Antes da gente entrar nos investimentos, tem outra pergunta. A gente pensa só no que manda lá fora, do que manda, do que tem de exportação. Agora, o Porto de Paraná também traz produtos, o de Antonina também. Qual que é a proporção? Como que é isso? Eu diria, o Porto de Paranaguá, vou dar uma proporção nacional, é o maior importador de fertilizantes do Brasil. O fertilizante que vem para cá, que vai para o Mato Grosso, que vai para o Goiás, uma grande parte dele, quase 50%, passam pelo Porto de Paranaguá. Derivados de petróleo, eles vão para todos os lugares do Brasil. Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso e, principalmente, Paraná. E a gente conseguiu uma logística quase que perfeita, principalmente para o caminhoneiro. E Cascavel é uma terra de muitos caminhoneiros. A região sudeste, onde você leva a soja e traz o fertilizante. Então, o caminhão está sempre trabalhando o ativo, está sempre carregado. Outro detalhe importante que a gente, eu estava lhe perguntando antes, o senhor falou, antes de a gente começar a produção do programa, que é, não é só o produto do Paraná, o que é produzido aqui, que é importado, ou que é exportado, digamos assim, para outros, através do Porto de Paranaguá e do Porto de Antonina. Vem do Mato Grosso, mas até de Goiás, fiquei impressionado. Eu não sabia que vinha produto de Goiás para cá também. A cooperativa comigo, lá em Rio Verde, o Porto do Brasil é dela. Vou dar um outro exemplo. Um exemplo que deixou até algumas, os dodói no caminho. A BMW se instalou em Santa Catarina e ela exporta pelo Porto de Paranaguá. Não quis Itajaí. Então, a eficiência do nosso pessoal, mais dos nossos TPAs, que são os trabalhadores avulsos, fizeram com que Paranaguá ganhasse um grau de perfeição na sua operação bastante grande. Como eu disse, nós temos uma diferença muito grande com os portos do mundo, no hemisfério norte. Mas, para o Brasil, eu não sou o maior porto do Brasil. Mas, com certeza, nós somos o melhor porto do Brasil. E eu posso dizer isso com orgulho e eu quero compartilhar esse orgulho com todos os paranaenses, principalmente dessa região produtora. No fim das contas, vamos deixar para o nosso segundo bloco, aqui no Taroba Entrevista, falar um pouco mais sobre as novidades, os investimentos para 2017 ou a partir de 2017. Porque é preciso, sim, no meu entendimento, fazer esse raio-x para as pessoas entenderem como está o porto hoje, o que é o Porto de Paranaguá e de Antonina, a importância deles para o Brasil e para o mundo, para daí, sim, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente tem o segundo bloco todinho para falar sobre esses investimentos, essas novidades, principalmente para os agricultores que bastante interessam. Daqui a pouco a gente volta, então, com o Taroba Entrevista. Até já!